O que é isso? Vida é escuridão Eu já não posso ver o sol nascer Eu lembro logo o teu olhar Eu vou dormir e sonhar de novo Pra com você acordar Sonhei No sonho que você voltar É um sonho tão bom Não consegui acreditar Tudo agora é solidão Ela falou Quem sabe o dia vai voltar Se demorar eu vou morrer Sozinha eu fiz papel de povo Eu não mereço sofrer Chama, chama, me avisa Me diz que agora vai voltar Vem caminar teu paraíso Eu tô querendo te amar Chama, chama, me avisa Me diz que agora vai voltar Vem caminar teu Bota o short aí pra mim, short, vai Lá que eu vejo uma vela, uma paridade Uma certa longe muito especial Pra dar sozinho pela mata dentro Sei comer o vento que vem a sombrar Fazer amor, uma vaga, uma agra Que não tem mais força pra se levantar Sou animal, menino, bicho Já pudeu Já pudeu certo, já pudeu certo Já pudeu certo, já pudeu mais Será? Vem ver assim como animal Irracional Não tem problema Ser assim Menino, bicho Gosto do mar Fazer amor, uma vaga, uma magra Não tem mais força pra se levantar Sou animal Galera do Aracati Um abraço Será normal Viver assim Um animal Irracional Não tem problema Será assim Menino Tá tudo em passar Tá tudo em passar Obrigado.